Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível ajuizar a ação declaratória de relação à voenga, mesmo que o pai falecido tenha outra filiação registral. Os ministros da terceira turma do STJ mantiveram a corda do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que reconheceu a legitimidade processual ativa de netos que, após o falecimento do pai, ajuizaram a ação para que fosse reconhecida a relação com o suposto avô, a chamada relação à voenga. O entendimento da terceira turma é que os herdeiros de pai pré-morto têm legitimidade para ajuizar a ação declaratória de relação à voenga caso o próprio falecido não tenha pleiteado em vida a investigação de sua origem paterna, sendo irrelevante o fato dele ter sido registrado por outra pessoa que não genitor. A classificação pré-morto é dada a quem faleceu antes do autor da herança, seu ascendente, e deixou descendentes que herdarão em seu lugar, conforme as regras do direito de representação previstas no Código Civil. Neste julgamento, a terceira turma aplicou os mesmos fundamentos de precedente, no qual a segunda sessão estabeleceu que os netos possuem direito próprio e personalíssimo de pleitear a declaração de relação à voenga. Ao STJ, o suposto avô alegou, entre outros pontos, que este precedente não se aplicaria ao caso, porque seria necessário distinguir a situação em que os ascendentes do pai pré-morto são desconhecidos da hipótese em que está pré-estabelecida essa relação de filiação, ainda que apenas registral. Mas, para a relatora ministra Nancy Andrigue, a distinção pretendida pelo suposto avô é irrelevante para a solução do caso, uma vez que, nas duas hipóteses levantadas, quando se desconhecem os genitores e quando já existe paternidade registral ou socioafetiva reconhecida, é imprescindível tutelar o direito próprio dos netos de verem reconhecida sua parentalidade avoenga biológica. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho